Emanuel de presente pro Bruno Mineiro Olha o contra-ataque pode ser perigoso Agora com o Bruno Forlã Bruno Mineiro pede embora na grande área Lá vai Forlã, tá livre, o Ricardinho é pra ele Na cara do gol, vai tentar finalizar Bateu! Gol! Ricardinho! A primeira festa do Atlético em Irati Uma bobeira na saída de bola do Irati Trabalha na frente Renan tocou pro Bruno Mineiro Pôr Ligueira na grande área O goleiro saiu, ele bateu! Gol! Ligueira! Recebeu e com pouco ângulo Faz a segunda festa do Atlético em Irati O goleiro Doni está no centro do gol Foi pra bola, Bruno Mineiro bateu! Gol! Bruno Mineiro, o artilheiro rubro-negro Cobrando pênalti em Irati 35 do segundo tempo O Atlético amplia, festeja de novo Agora Atlético 3 a 0 braten... Eu unido, ados... O bari... Anim1... P... PS...